Gente, vamos escolher nessa questão aqui quem seria o U. Então, eu vou numa tentativa primeiro para ver se vai funcionar ou não, tá? Eu acho que eu vou escolher aqui dentro da raiz o U como 1 mais 2X ao quadrado. Por que eu não vou incluir a raiz? Porque quando eu derivar alguma coisa com raiz, na derivada também aparece raiz. E lá em cima não tem raiz para cortar. Então, parece que não é uma boa escolha incluir a raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar só no meu U o 2X ao quadrado mais 1, tá? Então, U é igual a 1 mais 2X ao quadrado. Agora, eu vou derivar. DU é igual a 1 virou 0. Esse cara aqui ficou 4XDX. Ó, gente, vamos ver se vai funcionar. Integral de... Vou reescrever isso aqui para a gente enxergar melhor. Porque às vezes é difícil enxergar. Você não enxerga que esse XDX está aparecendo desse lado aqui? Esse XDX eu vou trocar por... DU sobre 4. Eu vou trocar esse XDX por DU sobre 4. E isso tudo aqui eu vou trocar por U. Então, vai ficar raiz de... 1 sobre raiz de U DU sobre 4. Agora, se você já consegue integrar isso aqui, como é que a gente vai fazer? Esse quadro sai para a forma. E esse com esse sai para a forma. Então, integral de U elevado a menos 1 meio DU. E agora você já consegue integrar. Fechou? Então, nesse exercício, eu não preciso escrever isso tudo. Eu só estou mostrando que essa seria uma boa escolha para a U. Tá bom?